que anda o fluxo de veículos na grande Floripa. Tem uma obra muito aguardada pelos moradores da região de Biguassu, também de São José, que é a continuidade da beira-mar continental. Imagine como isso vai ajudar na mobilidade, né? A mudança vai desafogar muito o trânsito no estreito. Com certeza, a melhoria que também vai refletir em qualidade de vida para a população. Vamos ver. O motorista precisa diminuir muito a velocidade para conseguir fazer o contorno da rotatória. Enquanto isso, ele prende o fluxo de veículos, que é intenso no trecho. Quando consegue acessar a via sentido norte do estado, um motociclista atravessa a pista logo na sequência. Um perigo, mas esse zigue-zague de veículos é uma rotina por aqui. A faixa de pedestre está pintada no chão, mas é complicado usar o dispositivo, que é para ser seguro. Eles dão respeito, eles vêem que tem a faixa mesmo sem espaço. O problema daqui se estende para a capital. O estreito recebe o fluxo de veículos de outros bairros por falta de alternativa para o motorista. Para desafogar o trânsito, seria necessário que a beira-mar continental chegasse até a BR-101. Com a alternativa da beira-mar do estreito, a beira-mar continental, ele desafogou em parte. Por que em parte? Porque esse trânsito, ele continua retornando para a Fúvia Dulce, ou um pouco mais à frente, na Avenida Santa Catarina. Ele haveria necessidade, sem dúvida, de que essa beira-mar continuasse até Barreiros, ou até Serraria, enfim. Que ele conseguisse chegar o mais próximo da BR-101 possível. Porque ela começa num ponto e, onde ela deveria continuar, ela não continua. Ela termina e retorna todo esse trânsito para dentro do estreito, sobrecarregando toda aquela via. A situação desses motoristas e pedestres deve mudar com a obra que vai criar uma rota alternativa para os motoristas de São José e Biguassu. A entrada e saída do município de São José é bastante movimentada e exige uma atenção do motorista triplicada. Em alguns momentos, até parece que ele faz uma manobra errada para acessar a pista que ele precisa. E a intenção de criar a beira-mar continental, a extensão dela, é justamente desafogar esse trânsito aqui. Os motoristas que vão sentido a capital ou para a região norte do estado já não vão precisar mais passar por esse trecho. A obra ainda não tem uma data definida. A expectativa da prefeitura é que o projeto fique pronto até dezembro desse ano e já com autorização ambiental. O que permitirá que a via de ligação entre o bairro Serraria, em São José, até a beira-mar continental, saia do papel. Dando a sequência com seis pistas, três pistas de cada lado, com bolsões de estacionamento, com bolsões de área de lazer, que vai ser fundamental para levar também lazer, qualidade de vida para os moradores do entorno desta beira-mar continental. A nova beira-mar terá 8,3 quilômetros e um investimento de 500 milhões de reais. Os recursos serão financiados e pagos pelas prefeituras de São José e Florianópolis, uma obra realizada pelos dois municípios para melhorar a mobilidade urbana. Já fizemos a apresentação de todos os projetos no COFIEX, que nós estamos buscando em financiamento junto ao Fomplata. Já está praticamente concluído, está sendo adequado os projetos, para que tão logo a gente consiga obter as licenças ambientais, possamos licitar a obra e o prefeito, ouvindo, poder então dar ordem de serviço e iniciar a beira-mar de barreiros, que é uma obra tão aguardada e sonhada por todos aqui de São José e da nossa região. Fica a expectativa para quem acompanha há anos o desenvolvimento da cidade e aumento da frota. Seria uma via que desafogaria o trânsito da região e levaria o destino mais rápido de quem pretende, na verdade, chegar na ilha. Essa seria uma necessidade bem presente e bem urgente.